Oi gente, a notícia da semana é de que o ator Bruce Willis, de 67 anos, não deve mais voltar aos cinemas. Ele foi diagnosticado com demência frontotemporal. O ator já tinha se aposentado em 2022, depois que foi diagnosticado com afasia, desde então a condição progrediu. Nas redes sociais, o assunto nome Bruce Willis foi um dos mais comentados dessa semana e muita gente queria entender um pouco mais sobre demência, sobre afasia. Então, a gente trouxe um resumo pra você do que é essa doença. Na verdade, a demência frontotemporal atinge pessoas não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E refere-se a um grupo de demências, resultado de doenças espontâneas e hereditárias, que ocorrem por razões desconhecidas, que fazem com que o lobo frontal e, por vezes, o lobo temporal do cérebro se degenere, causando assim demências e esquecimentos. Na verdade, é bem complicado para uma família cuidar de um paciente. A filha de Willis falou numa rede social. Nossa família queria começar expressando nossa mais profunda gratidão pela incrível manifestação de amor, apoio e histórias maravilhosas que todos recebemos desde que compartilhamos o diagnóstico original de Bruce. Bom, a gente torce para que ele tenha uma vida cada vez mais tranquila, acompanhado da família. Nascido na Alemanha, mas criado nos Estados Unidos, Bruce Willis estourou na televisão mundial com a série dos anos 80, A Gata e o Rato. Em uma das pausas da série, ele foi convidado para atuar em Duro de Matar, em 1988. Foi quando a carreira em Hollywood decolou. O filme de ação teve quatro continuações. Bruce ainda fez Pulp Fiction, Tempo de Violência, Armageddon, O Sexto Sentido, entre vários outros filmes aclamados e queridos do cinema. O ator foi casado com a atriz Demur por 13 anos, com quem teve três filhos. Ele também foi casado com a modelo Emma Willis, com quem tem outras duas filhas. O ator americano ganhou dois Emmy, um foi pela série A Gata e o Rato, de 1987, e o outro por sua participação em Friends, do ano 2000. É uma pena que ele tenha se aposentado, mas a gente tem seus filmes para curtir. Aproveita e manda sua mensagem. Diz de onde você é, no Brasil ou no mundo, e por que você é fã do Bruce Willis. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho do bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.